E continuando o SP Record, gente, a Polícia Ambiental e a Vara da Infância e Juventude de Rio Preto lançaram uma versão ambiental do projeto Ratione, criado há dois anos. Nele, crianças e adolescentes vão participar ativamente de ações de educação ambiental no bairro onde moram. Olha que legal! A cerimônia de lançamento do projeto Ratione na escola estadual Parque Nova Esperança envolveu autoridades, alunos e voluntários. A ideia é acompanhar adolescentes como forma de prevenção a atos infracionais. O projeto é dividido em duas fases. Uma fase de instrução ambiental, que é feita pela Polícia Ambiental, lá no quartel da Polícia Ambiental. Durante o ano inteiro vai ser essa instrução. E nesse meio tempo também já o desenvolvimento da segunda fase, que é o plantio de árvores e, enfim, o reflorestamento do bairro nas principais avenidas, nos principais locais. E aqui onde nós estamos é a fase final, onde vai ser feita uma praça, enfim, um bosque com equipamentos para eles brincarem, de bicicleta, enfim, skate. Os adolescentes terão oportunidade de conhecer o quartel da Polícia Militar Ambiental, contribuir com o reflorestamento do bairro, com a fauna e flora, já que o Nova Esperança é um bairro limite com a área rural. Todo o conteúdo didático que a gente passa, eles conseguem materializar que a arborização urbana está no nosso projeto, dessa área para ter uma restauração ecológica. E é emblemático fazer do lado de um ponto de apoio, que o descarte regular de resíduos talvez seja um dos principais problemas que tem aqui na região. Para nós é desafiador pegar o bairro mais periférico aqui de São José do Rio Preto e trazer para dentro da escola. Então, nesse primeiro momento é levar o conteúdo, levar a educação, informação, e depois tentar trazer qualidade de vida para essa população, melhorando o ambiente onde eles vivem. O projeto Ratione foi criado pela Vara da Infância e Juventude de Rio Preto em 2022 e permite que jovens de escolas públicas tenham mais acesso à educação, saúde e conscientização em várias vertentes, neste caso, a ambiental. São as crianças que vão construir o bairro, são elas que vão ter essa sensação de pertencimento. E isso porque o que nós estamos dizendo para eles há muito tempo, o Rio Preto é uma só cidade, nós não temos zonas norte e sul, nós temos uma cidade só. Esse é o espírito que nós temos também dentro do projeto. Porque nós precisamos que eles também nos ajudem a conscientizar o bairro inteiro da reciclagem de lixo, do descarte regular dos resíduos, isso também vai ser feito com eles. Doutor Evandro falou de um ponto muito importante, gente, é a ajuda da conscientização. Não só neste bairro, onde o projeto está sendo desenvolvido agora, inclusive que a nossa equipe acompanhou, mas em vários bairros em Rio Preto. Até porque a gente sabe que o futuro realmente é das crianças, são das crianças e é muito importante essa participação deles, não só ali na questão ativa, mas também na mudança da mentalidade junto com a conscientização. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.